Olá pessoal, então vamos de Avon, Moda e Casa da campanha 3 do 2021. Temos um lançamento, uma escova duas em um, né? Modela e Elisa. Legal, né? Aqui os lançamentos de skincare, né? Um pra massagear o rosto e outro pra limpeza. Em tons de rosé gold e de gold. Aqui, pincéis, um kit de pincéis, marmorizado, né? Parecido com os da Macrylan, né? Macrylan lançou um tempo atrás, né? Os pincéis assim. Esse espelho de let. Aqui, cuidadinhos com as unhas. Vários itens, né? Que temos. Todos. Todos. Aqui é uma luminária do Paulinha, luminária do Olaf, muito legal né, muito criativo, crianças vão adorar Até eu aqui na sua criança adorei, muito lindo Os novos reloginhos de criança, muito fofinhos Esses negocinhos que é para jogar discos com o bracelete, interessante né E aí 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 Se vocês estiverem gostando, não deixem de dar um like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Assim, dar uma ajudinha Para a nossa família crescer mais né Sempre estou trazendo bastante, a maioria, 99% dos meus vídeos são da Avon Então, você que é a Avonzeira vai adorar os vídeos E aí Indique o canal para a Avonzeira, indique o canal para os seus amigos, para quem você achar que vai gostar dos conteúdos, tá bom? E assim, a nossa família só vai crescer E vai ter muitos conteúdos para nós fazer Eu gosto muito dos produtos da Avon, tanto de linha, modo de casa, cosméticos Gosto, gosto muito Ó, aqui temos os potinhos para a sua cliente, né? Comprar de novo São muito fofos, né? Essa boleira com tampa é linda também Muito linda Essas espátulas, colherzinha de cabo, longos, são muito pequenininhas, gente Eu ouvi muita gente reclamando que ele é muito pequeno Porque na revista parece um pouquinho maiorzinho, né? Olha essas panelas aqui, são lindas Esse kitzinho com três panelinhas Eu achei muito fofa Olha os copinhos da Coca-Cola Muito lindo esse ursinho Olha, tá com preço bom até, gente De oito e noventa e nove Vai ser legal São muito bonitinhos E grandes, eu tenho uns ali Só que não são dessas estampas Olha o kit de banheiro, gente Eu tenho esse kit É lindo Aqui no meu canal tem um videozinho só deles Mostrando para vocês É lindo esse kit de banheiro Muito lindo Se você tiver a oportunidade de comprar Para que você não vai se arrepender Porque é muito lindo mesmo Fica lindo o banheiro Aqui bastante promoçãozinha Então esse foi o video, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe de dar um like E se inscrever aqui no canal Um beijo e até o próximo video